O avião está subindo. Esse é o avião do Vítor Gabriel. Agora o Vítor Gabriel está com o avião do Miguel. O Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. O Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. O Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel. Vítor Gabriel está com o avião do Vítor Gabriel.